Sustentar o desconforto é algo extremamente importante dentro dessa caminhada do autoconhecimento. É algo que a gente vai aprendendo. Talvez a gente tenha passado uma vida toda tentando agradar uma outra pessoa, tentando agradar os nossos pais, tendo que pensar da maneira como o outro pensa, porque se eu penso diferente o outro se incomoda. E, com certeza, você agindo da maneira que pra você faz sentido, o outro se incomode, mas nesses incômodos surge muita transformação, surge muito entendimento. Então, assim, até o desconforto é importante. Se ele não existir, talvez não exista o desagrado, né? Mas também não vai existir evolução, tanto em você quanto no outro. Então, tudo é importante, né? Tantas vezes a gente sente uma coisa e vai contra o que a gente sente simplesmente por agradar o outro. E acabamos ficando tristes, né? Porque se faz sentir, faz sentido. E é sentido pra você. Não precisa ser sentido pro outro. É pra você. E lembre-se que quando você questionar se isso não é egoísmo, eu te digo que isso é amor próprio. Que é você entender o seu limite, né? Que é você colocar até onde pra você é bom. E até onde pra você não é bom. E poder se desprender disso. Poder se libertar disso. Isso também é uma libertação. E essa necessidade de aprovação, ela tem muito, muitas coisas relacionadas com a nossa criança ferida. A nossa criança interior. Que em algum lugar armazenou que pra você ser amado, você precisa agradar a outra pessoa. Pra você ser amado, você precisa pensar como a outra pessoa. Pra você ser amado, você precisa fazer o que a outra pessoa acha que é certo. Porque se não for assim, você não vai ser amado. E isso é uma coisa que inconscientemente existe na nossa vida adulta. Quando não reconhecemos o lugar dessa criança, dessa criança ferida que necessita de aprovação, ficamos na nossa vida adulta projetando essa criança ferida nas nossas relações. E continuamos pensando que, se não agradarmos, não seremos amados. Necessidade de amor que vem de fora. Isso é um ponto super profundo. Quando a gente vai pra nossa criança ferida, quando a gente vai pras nossas lembranças mesmo que estão no nosso subconsciente, que ficaram armazenadas, e que hoje em dia ficam sendo projetadas na nossa realidade, a gente começa a descobrir um novo mundo, a curar a nossa criança de dentro pra fora, dando amor a você mesmo. E dizer não também é amor por você, não pelo outro. Estar do seu lado também é amor por você, não pelo outro. Tudo isso vai te fortalecendo. Tudo isso vai fazendo com que você crie fidelidade com quem você é. E, aos poucos, é um processo. A gente vai aprendendo que esse preenchimento, ele acontece de dentro pra fora. E que a gente autossustentar as nossas próprias vontades, escolhas e pensamentos é algo extremamente benéfico pra nossa relação com nós mesmos. E isso é muito transformador, assim. Ontem mesmo eu tava conversando com uma amiga que tava me dizendo que chega em situações das nossas relações que, às vezes, o que você pensa é diferente do que o outro pensa. E que quando não adianta, né, você tentar ficar convencendo o outro da maneira como você pensa, e você também não precisa abaixar a maneira como você pensa. Não é nem abaixar, mas é realmente o que você pensa que é certo. Você não precisa mudar o seu pensamento simplesmente pra agradar o outro. Se o que o outro pensa pra você fizer sentido, ok. Mas se não, não existe a necessidade de você mudar o que você pensa pra agradar o que o outro pensa. E, então, estando cada um com a sua forma de pensar e ainda assim tá tudo bem, né? Ainda assim existe amor, ainda assim existe compaixão, carinho, respeito. E, tendo duas opiniões, é muito bonito quando você se permite viver o que você pensa e o que você sente. As suas relações mudam porque isso é o seu próprio poder, é a sua própria presença, é o que você sente que não vai se deixar levar simplesmente porque o outro é diferente de você ou porque o outro pensa de uma maneira diferente de você. O amor não tá na necessidade de aprovação. o amor, ele existe independente se você pensa igual ao outro ou não, né? O amor não tá nisso. E não existe essa chantagem de que você precisa pensar igual a mim e se você pensar igual a mim, eu vou te amar. Não. Só que muitas vezes, quando nós éramos crianças, armazenamos dessa maneira, né? Que essa necessidade de agradar, essa necessidade de pensar igual, fazer igual, seguir os mesmos passos que os nossos pais seguiram iriam garantir amor. E não é bem assim que acontece, né? Isso é uma desconstrução que hoje, como adulta, eu venho fazendo. Todos os dias, ninguém nasce borboleta, crescer é um processo. A gente vai desconstruindo, né? Todas essas barreiras que nos impediram de sermos quem somos. Isso é algo extremamente valioso dentro dessa caminhada do autoconhecimento, dentro dessas descobertas, né? Inesperadas que a gente vai fazendo, aprendendo a dizer não, obrigada. Não, eu não penso assim. Não, não é isso que faz sentido pra mim. E não tem uma rebeldia, tem simplesmente uma outra forma de ser, pensar e agir. Que não é, às vezes a pessoa, né? Pensa, nossa, essa pessoa vai contra mim, não, eu não vou contra, eu só penso diferente. E tá tudo bem, né? Não precisa ter uma guerra, não precisa ter uma competição. Mesmo que a outra pessoa queira brigar porque você tá dizendo não ou porque você tá pensando diferente, né? Se vence guerra com paz. Não se vence guerra com mais guerra. Então, se o outro, né, quer brigar porque você tá colocando o seu limite, você não precisa comprar essa guerra com mais raiva. Você pode comprar essa guerra com paz e essa guerra vai acabar porque é uma coisa que surge de dentro pra fora e que você vai construindo o seu espaço dia após dia. Bom, a mensagem de hoje do dia 4 de setembro, ó, setembro, gente, de novembro, hoje é dia 4 de novembro, do livrinho Abrindo Portas Interiores, que é esse livrinho aqui, ó, que eu sempre mostro pra vocês, eu vou desativar aqui os comentários só pra fazer essa leitura e eu já reativo de novo. A mensagem de hoje diz mantenha-se sempre alerta e de olhos abertos. Atente para minha mão em tudo e dê graças eternas. Se você não se mantém alerta, deixar passar tanta coisa que está bem à sua frente e até mesmo dentro de você. Muitas almas passam pela vida cegas para as maravilhas à sua volta, cegas para os milagres da natureza e perdem tantos milagres da vida. Quando você estiver consciente da beleza, da harmonia, da paz e da serenidade das pequenas coisas à sua volta, você descobrirá essa consciência crescendo até que toda a vida se transformará num mundo maravilhoso e você caminhará pela vida como uma criança, olhando com olhos arregalados para tudo que está acontecendo. Você viverá na expectativa de que as coisas mais gloriosas vão acontecer e, portanto, você estará contribuindo para que elas aconteçam. Não haverá nenhum momento sem graça em sua vida. Você aceitará tudo naturalmente e dará graças por tudo. A gratidão mantém as portas abertas para que mais e mais prodígios aconteçam em sua vida. Por isso, nunca deixe de dar graças.